Um contexto linguístico, espacial, implícito e imediato. Basta que uma linha, a linha da linguagem, se quebre na sua correspondência à linha do estímulo espacial para que a pessoa não saiba já o que é que o António está em casa. Então nós vemos aquilo que sabemos, o fenómeno da alzada, como eu vou pôr o meu chapéu no frigorífico, porque o contexto foi quebrado. Ora, aqui é precisamente a noção de governo esqueceu-se do meu nome. É isso mesmo que acontece. É isso mesmo o caos. Mas há aqui um semi-caos, como em Alváinam. Há caos que têm a ver com eu não lembro, então. O que eu quero dizer, agora para terminar, infelizmente não posso ter mais nomes, nem análise, é que o que acontece no Suprema 2, no inconsciente, é, como eu disse, uma espécie de exteriorização, expressão, de uma subjetividade a todo fenómeno de trauma invisível. Que se vê até nos últimos versos, todos nós enviamos um filho morto, e eu vejo nos anéis, nos teus anéis o movimento, é, eu vejo no exterior. Já não estou a descrever uma experiência interna, subjetiva. A experiência interna estilhaça-se, pluraliza-se, e então é visível, porque há um coletivo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.